Você sabe qual é o principal motivo das pessoas não conseguirem fazer exercício? Não! Pois é, é ela, a falta de tempo. Se você também sofre com isso, já deixa aqui embaixo nos comentários o que faz você perder tanto tempo na sua rotina. Curte esse vídeo que eu vou te dar umas dicas bem legais e compartilha com as suas amigas. Ó, pega o bloquinho que eu vou te dar três dicas para que a falta de tempo não seja um problema na sua vida e você consiga se exercitar de maneira consistente. A primeira delas é, pare de confundir volume de treino com intensidade de treino. Muita gente acredita que para ter resultado, precisa treinar por uma, duas, muitas horas e se não for assim, não vai adiantar. A verdade é que isso é uma crença limitante. Qualquer treino que você fizer, seja de 15, 20, 30 minutos, já é muito melhor do que treino nenhum. Agora, quando você sabe a diferença entre volume e intensidade, você entende que um treino mais curto, na verdade, pode ser mais eficiente do que um treino muito longo. Porque intensidade tem a ver com a qualidade do treino e volume tem a ver com a quantidade. Uau! Na musculação, isso significa que você pega uma carga adequada, que você treina até a falha, que você prioriza exercícios multiarticulares, né? Exercícios que você trabalha vários músculos e várias articulações ao mesmo tempo, ao invés de fazer exercícios isoladores. Além disso, significa você estar atenta ao intervalo de descanso entre séries e entre exercícios, e também fazendo os exercícios com a maior amplitude possível, sem prejudicar a sua técnica. Ah, Carla, mas eu não tenho tempo de ir para a academia. Hoje em dia, existem diversas possibilidades de treino em casa, e a maior parte deles visa justamente isso, a eficiência de tempo. Provavelmente você já ouviu falar de HIIT, que é treinamento intervalado de alta intensidade. E aqui no canal tem um vídeo com um exemplo de treino HIIT que você pode fazer na sua casa. Inclusive, chama o seu marido, chama uma amiga e faz. Não importa se é um treino de 10, 15 minutos. Faz. É melhor do que treino nenhum. Mito! A segunda dica é planeje a sua rotina, planeje o seu dia na noite anterior. Desde o que você vai comer e qual roupa você vai vestir, até o momento que você vai separar ali na sua agenda para treinar. Gente, isso é muito sério. Você precisa fazer um planejamento pessoal e seguir esse planejamento pessoal. Senão, você sempre vai se tornar agenda de outras pessoas. Se você não for prioridade para você, quem será? Não sei. Ter um momento no dia para cuidar da sua saúde, para cuidar de você, é super importante. E é isso que vai te tornar apta a cuidar de outras pessoas, de outras tarefas, a estar melhor no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Então, pensa nisso. Se planeja na noite anterior para você não ter que acordar já tendo que tomar mil decisões e, no final das contas, não tomar as melhores decisões. E a terceira dica é seja uma pessoa minimamente organizada. A gente, às vezes, acha que arrumar o quarto, arrumar a cozinha, arrumar o banheiro é perda de tempo. Mas, na verdade, é um tempo que você investe organizando para depois não perder tempo com a desorganização. Quem não se dá o trabalho de organizar minimamente que seja a própria vida acaba tendo um trabalho dobrado para se encontrar na própria bagunça. E, para complementar essa terceira dica, eu quero fazer um convite muito especial para você. Nessa segunda-feira, 2 de julho, começa a Semana da Organização da Priscila Saboia. Ela é Personal Organizer e vai te dar dicas práticas de como ser uma pessoa mais organizada no seu dia a dia. Isso vai fazer com que você economize seu tempo, tenha mais tempo para fazer coisas legais, como treinar, como cuidar de você, como estar com a sua família. E, inclusive, ela dá sugestões de você envolver as pessoas que moram com você nesse processo de organização. A Semana da Organização é um workshop 100% online, 100% gratuito. Eu vou deixar o link aqui para você participar. E não precisa me agradecer, mas pode deixar lá nos comentários da Priscila que você veio pela minha indicação, tá bom? É, tá bom. Espero que você tenha gostado dessas dicas e que você consiga se exercitar com consistência e se torne uma pessoa mais organizada no seu dia a dia. Beijo grande e arrasa nos trechos. Tchau, tchau.